Fala galera, eu sou o Ederson Eu sou o Bruno E eu sou o seu E nós vamos dar ano em uma academia de arte E esse é mais um Papo Anson E hoje nós vamos dar umas dicas de coisas que nós estamos lendo E achando interessante Nós lemos aí esses dias algumas coisas bem legais Não só dentro do quadrinho Mas a gente tem coisa ótima No ramo da literatura, dos livros didáticos E vamos dar umas dicas aí, né Brunão? O que você anda lendo, Brunão? Eu trouxe duas coisas aqui que eu estou lendo Uma é, na verdade, um mangá Para fugir um pouco de quadrinho de super-herói Aqui, 20th Century Boys Eu leio bem pouca coisa de mangá Mas isso aqui é muito legal Deve estar no número 14 já Sai a cada dois meses É bem menstrual É, é bem menstrual E fala sobre uma conspiração Tipo, uma seita que está tentando dominar o mundo De um cara que chama O Amigo Que é um cara misterioso e tal E isso é baseado num plano Que umas crianças bolaram 30 anos atrás Então eles têm que descobrir Qual dos moleques, na verdade, está fazendo esse plano É um negócio bem legal isso aqui A arte é bem bacana Cada personagem tem uma cara bem característica Então é bem bacana isso aqui Bem legal Você já leu esse? Não, ainda não Pode ser Muito bom E o outro é MetaMouse Esse livro aqui Que, para quem já leu Maus É um clássico de quadrinho Que fala sobre Escrito pelo Art Spigman Fala sobre a vida do pai dele Nos campos de concentração Durante a Segunda Guerra E isso aqui é um livro sobre a produção de Maus Então é uma entrevista com o autor Contando sobre todo o processo pelo qual ele passou De memória De entrevistar o pai dele De escrever e desenhar o livro E é, tipo, tem várias ilustrações Um monte de coisa legal Fotos dos campos de concentração Todas as transcrições das entrevistas Que ele fez com o pai Então, para quem já leu É muito bom Para quem nunca leu Maus Vai ler Maus Porque está na hora É, então eu ia falar isso Ó, se você não leu ainda Corre atrás do perigo do Maus Não é difícil de encontrar É É, para quem já leu o quadrinho, né Tem que... É, em casa eu estou com um livro Bem interessante Eu esqueci de trazer hoje Que também é a biografia do Alan Moore O Mago das Histórias Que saiu aqui no Brasil já Vale muito a pena Principalmente se você acompanha O trabalho do Alan Moore E você descobre que Aqui no Brasil Saiu muito pouca coisa dele Você vai conhecer o Moço do Pântano O Watchmen O O Vê de Vingança O Liga Extraordinária Principalmente a Lost Girl Saiu aqui no Brasil também É, mas Sei lá Acho que 40% das coisas Que ele produziu Ainda não saíram aqui E você fica curioso Para ir atrás E no tempo que vai sobrando Eu estou lendo esse livro já Também estou atrasadinho Porque eu estou com uma pilha De mais de 40 livros Para ler Mas ele foi lançado em 2013 É O Oceano no Fim do Caminho Como eu vi É uma leitura rápida Muito gostosa De se ler Neil Gaiman É o romance mais recente dele Então quem tiver oportunidade Também é muito fácil de encontrar Compra aí Vocês vão gostar E você? Não é muito comprido Está baratinho Está baratinho Está vendo? Não estou ganhando nada De editora intrínseca Falando disso Quando eu comprei esse livro aqui Eu comprei junto Com o outro dele Que a intrínseca lançou Que chama Faça Boa Arte É um livro Com o design do Skip Kid? Sei lá Acho que vai escrever o nome Tip Kid Tip Kid É isso? Então tá Vai aparecer o nome dele aí embaixo E é um livro bem legal Porque é um discurso Que ele fez Na formatura de uma galera Não lembro também se é em Cambridge A correção vai vir aí agora E ele fala a respeito Sobre como você faz Como é fazer boa arte Como você considera Que é boa arte Como você se auto avalia É interessantíssimo É curtinho também Eu li, sei lá Em 15, 20 minutos Mas o design do livro Também é muito bonitinho Vale a pena conhecer E você, seu? Bem, aproveitando O enganche do Alan Moore aí Eu comecei a ler O Miracleman Saiu nas bancas aí No mês passado Esse mês aí Já está no número 2 Lembrando que isso já saiu Há mais de 25 anos Aqui no Brasil também, gente Mas é que agora A qualidade está ímpar, hein? Pois é E... Bem, é um herói lá De 1960 e pouco Que ficou no limbo E o Alan Moore pegou Para fazer Deu uma revitalizada Então ele meio que Colocou elementos Que viram a ser notórios Aí depois em uma ótima Com o herói Qual é a relação do herói Com o mundo Hoje, assim Um herói exercício De verdade E tudo E ficou no limbo Editorial aí Numa prima Uma disputa editorial E... Depois a Marvel Comprou os direitos De publicação Republicou tudo E... Finalmente no Brasil aí Com uns 20 anos de atraso Aí Um pouco mais Aí está saindo aqui Uma letra interessante aí Dizem que é obrigatória Para quem gosta De super-heróis Então eu vou descobrir isso E depois a gente pode Até começar Um pouco a resumir Mas lembrando Mais uma coisa também Esse super-herói Foi um pivôto Uma briga feita Entre o Neil Gaiman E o Todd McVerne Você lembrou disso? Foi a mesma coisa que estava Era um entre os dois O personagem Acho que era do McFerland E das histórias Criadas pelo Neil Gaiman E a briga Envolveu até a Angela Que o Game Que criou pro Spawn Ele pegou de volta E a Angela agora Está na Marvel Deu bagunça E eu recomendo também Tanto que é Tanto que ele Pediu para tirar O nome dele Dos créditos Na República Da Marvel É, o Alan Moore Não aparece Se você notar Saia com o Escritor original Aqui Para não colocar O nome dele Mas é um cara chato E aqui na Anima Como eu sou aluno De caligrafia aqui Então eu comecei A ler sobre Um livro sobre caligrafia Chama em inglês Chama Mastering Caligraphy É bem interessante É um pouquinho Contando um pouco Sobre essa técnica Como uma forma de arte E daí tem coisas Muito interessantes Como para você Como para você fazer Escrever as letras Desenhar as letras Para o caso Então ele me mostra Como você pode Criar trabalhos Muito bonitos Em cima disso Isso daí Então É Bem Para mim Para eu Que estou fazendo Esse curso É bem interessante A gente abre Um campo De ideias Para você explorar E se você Se interessou Também Entre em contato Com a escola No 33422992 Ou atendimento Arrobaanima.art.br E já fica sabendo Mais sobre o curso De caligrafia Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Das dicas Vão comentando Se vocês também Já leram Isso que nós Divulgamos aqui Se vocês querem Saber mais Sobre alguma coisa Também avise Que a gente Se nós conhecemos O material A gente vai Vai falar Sugestões também De coisas que nós Podemos falar sobre E a gente vai Ficando por aqui Né Isso aí Falou Falou Brunão É isso aí Continuem com a gente Curta e assina o canal Galera Falou Falou 3 2 3 2 E nós somos Da Anima Academia E nós somos Agora vai demorar E nós somos